Música Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando o Parizete As canções de canção do amor de um mar Lembra bem feliz, ai que saudade Panema era só felicidade Era como se o amor voasse em paz Nossa famosa garota nem sabia A toda cidade turvaria Esse rio de amor que se fez Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janeta O cantinho do céu e o redentor É meu amigo, só mais com uma certeza Preciso acabar com essa tristeza Preciso inventar de novo amor Música Música Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se fez Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janeta O cantinho do céu e o redentor Música É meu amigo, só mais com uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo amor De novo amor De novo amor De novo amor Música Música Música